O levantamento foi realizado pelo setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde nas primeiras semanas de 2024. O índice ficou em 3,3% considerado de médio risco, acima do último levantamento de 2023, quando foi de 2,9%. É verão, é calor, é um verão até agora com bastante chuva e a gente sabe que isso contribui. E isso é a preocupação, embora o município não tenha um aumento muito significativo no número de casos, mas ele mostra que tem um aumento do mosquito e nós sabemos que o momento da região e do estado do Paraná é bem difícil. Se nós temos vários municípios com grandes números de dengue nesse momento, o risco da gente ter é muito grande. As equipes do setor de endemias estão diariamente nas ruas para fiscalizar e orientar a população sobre as medidas necessárias e sobre os riscos das doenças causadas pelo Aedes. De acordo com o último boletim publicado na semana passada, Francisco Beltrão contabiliza sete casos positivos de dengue. A maior concentração de focos foi nos bairros Miniguaçu, Cango, Guanabara, Jardim Itália, Júpiter, Antônio de Paiva Cantelmo, Pinheirinho e Alvorada. Durante o levantamento foram vistoriados mais de 1.500 pontos aqui em Francisco Beltrão e em 50 deles foram encontrados focos do mosquito transmissor. Destes, 42 eram em residências e apenas 8 em terrenos baldios. Já nas residências, os pontos em que foram encontrados os criadouros foram nos vasos de plantas, vasos de plantas ornamentais. Isso demonstra que os criadouros estão bem perto dos moradores. O que chama atenção nesse último levantamento é que o maior número de criadouros estão, como se colocou, pertinho das pessoas. A gente sabe que o lixo, os terrenos baldios, o lixo na rua, ele é importante e ele precisa ter trabalhado. Mas o que mais mostrou o maior número de focos está principalmente nas plantas, os vasos de plantas e as plantas que juntam água. E estou falando daquelas plantas cultivadas dentro da casa, aquela plantinha ornamental, aquela plantinha que é para decoração, aquela flor, etc. E é por isso que a gente coloca que o serviço público sozinho não consegue dar conta. Nós precisamos que as pessoas foquem nisso. Então precisa olhar o seu mínimo detalhe. Precisa olhar aquilo que tenha qualquer água parada, é ali que tem que trabalhar. É perto de nós que ele está se criando. Dentro de casa? Dentro de casa, principalmente. Dentro de casa, principalmente.